Ei, meu som, vai guiar, conquistando o Brasil Alô, meu amigo de Wilson, aí em Maringá, parará Pega descendo que subindo é contramão E o mar verreira, divulgações, ocultência muito grandinhos Seu jeito, de fazer amor Me pega de surpresa, me chama e logo vou Devora minha boca, numa vontade louca Assanha os seus cabelos Calamos nossa voz, mais uma vez a sós Diante do espelho Fala pra que, dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasia que os dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E o mar verreira, divulgações, ocultência muito grandinhos E essa é pra dançar bem coladinho Aguenta coração apaixonado Que se arremia o zagueiro ao vivo Adoro o seu jeito De fazer amor Me pega de surpresa Me chama e logo vou Devora minha boca Devora minha boca, numa vontade louca Assanha os seus cabelos Calamos nossa voz, mais uma vez a sós Diante do espelho Fala pra que, dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias que os dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua A gente se assusta com o sol da manhã E a gente se assusta com o sol da manhã Ei, Nilson, planear, conquistando o Brasil Oh, paixão E vem chegando mais um sucesso apaixonado Filmar, terreira, divulgações O mundo tem sendo troca de visita Mulher adorada, dona dos meus beijos Volte a meus braços, sufrido chorando Em nome do amor Terei seu marido, amante ou escravo Que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e despeito Me impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Oh, serei o homem mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido No mar de tristeza Sem um beijo seu Traga-me seu corpo Para meus abraços Bate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Filmar Pereira Divulgações O potência do Tocantins O potência do Tocantins O potência do Tocantins Sem você comigo Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e despeito Me impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido No mar de tristeza Sem um beijo seu Traga-me seu corpo Para meus abraços Bate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Bate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Violar Pereira Divulgações O potência do Tocantins O potência do Tocantins O potência do Tocantins O potência do Tocantins Ei, Nilson, Aguiar Conquistando o Brasil O bebê cachaça que ama Tá difícil demais Pega descendo que subindo é contramão Onde está aquele amor Que nasceu e nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos Nossos beijos já não tem O mesmo sabor O nosso amor acontece Como um caso qualquer Tão de repente Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa e nós dois Negulhados nas mentiras Guiados de solidão É o fim Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito um verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotomia Vamos tentar nos acharem Em outros corações Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa e nós dois Negulhados nas mentiras Guiados de solidão É o fim Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito um verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotomia Vamos tentar nos acharem Em outros corações Ei, Nilson, Máquia Conquistando o Brasil Tô gostando da morena Tô amando a loirinha Tô gamado na mulata Tô querendo a escurinha Eu sou um homem direito Pode crer que sou perfeito Ainda vou dar o jeito das quatro ser sominha A morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Alô, meu amigo Divaldo da Trevo Veículos Em Chaconvar, Minas Gerais Essa é pra você Minha vida é alegre Porque tenho quatro rainhas Sete dias da semana Que eu gozo a vida minha Sexta e sábado com a morena Quarta e quinta com a loirinha O domingo é com a mulata Segunda e terça é com a escurinha A morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha De janeiro a dezembro De ano novo ao Natal Eu dedico meu amor Para as quatro igual Todas por mim são amadas Nenhuma fica zangada E eu falo com a moçada Ser direito não faz mal A morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Ei, eu sou um maquia Conquistando o Brasil E vem chegando mais uma das antigas Só pra relembrar Meu grande amor Somos dois barcos tristes Que navegamos sempre em ondas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Pra onde vamos não existe porto Pro mar da vida somos clandestinos Dois condenados a morrer de amor Na tempestade do fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra Que a própria honra obriga a cumprir Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem perder Nas minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro Sinto por dentro um coração que chora Mas o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora Me vi perdido pelo mar da vida E enfrentando a onda cruel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Hey, Nilson Magia! Conquistando o Brasil Mais uma pra relembrar os grandes processos Oh, paixão! Amanheceu Amanheceu E outra noite eu fui dormir pensando em ti Não vi a hora que o sol chegasse aqui Pra levantar e de encontro a você O sol chegou O sol chegou Trouxe com ele no seu brilho o seu olhar É mais um dia que ele vem pra nos saudar Pois até ele sabe que amo você Em você Em você É que encontro mais razões para viver É onde sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim Logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui Gravado ao vivo Gravado ao vivo pelo estúdio Josi Max A rocha meu filho É bom sentir Que sou também muito importante em sua vida Que sou seu ar e talvez tudo o que precisa Como também preciso muito de você Quando eu estiver Longe de mim Então quiser me encontrar Feche seus olhos Pense em mim que vou estar No pôr do sol Ou em cada amanhecer Em você Em você É que encontro mais razões para viver É onde sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim Logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui E assim Logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui Música 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 Ei Nilson Guagear Conquistando o Brasil E essa é de autoria do meu amigo Sebastião dos teclados De Capelinha, Minas Gerais Aquele abraço Tô no bar, tô no bar Tô bebendo, vamos dançar Tô no bar, tô no bar Tô bebendo, vamos dançar Tô no bar, tô no bar Tô bebendo, vamos dançar Tô no bar, tô no bar Tô bebendo, vamos dançar Tô no bar, tô no bar Tô bebendo, vamos dançar Tô no bar, tô no bar Tô bebendo, vamos dançar Tô no bar, tô no bar, tô bebendo, vamos dançar Eu tô doido, eu tô chapado, até meu pé já tá inchado Da pisada do forró, vou dançando, caindo largado Eu tô doido, eu tô chapado, até meu pé já tá inchado Da pisada do forró, vou dançando, caindo largado Puxa, solfonei, aí o poeirão subiu Tô no bar, tô no bar, tô bebendo, vamos dançar Tô no bar, tô no bar, tô bebendo, vamos dançar Eu tô doido, eu tô chapado, até meu pé já tá inchado Da pisada do forró, vou dançando, caindo largado Tô no bar, tô no bar, tô bebendo, vamos dançar Tô no bar, tô no bar, tô bebendo, vamos dançar Eu tô doido, eu tô chapado, até meu pé já tá inchado Da pisada do forró, vou dançando, caindo largado Eu tô doido, eu tô chapado, até meu pé já tá inchado Da pisada do forró, vou dançando, caindo largado Ei, eu sou o Águia, conquistando o Brasil E vem chegando, mas no sucesso apaixonar Pega descendo, que subindo é contramão Essa é a última vez que vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir-lhe um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-lhe o rosto Nem trata-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre Eu perdi Eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri Eu perdi Eu perdi Não precisa mais virar-lhe o rosto Não precisa mais virar-lhe o rosto Nem trata-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi 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 a ilusão da vida Por quê? Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri Seus carinhos para sempre eu perdi Quando o claro do sol vem despontando Por detrás das montanhas lá da serra Eu abro a foto e sinto o cheiro da terra No puleiro do frutal canta o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando a minha vida de gado Eu sou vaqueiro, sou apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, sou apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro, sou apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, sou apaixonado Por forró, vaquejada e mulher E quem acabou de chegar na festa foi a galera da exomania de Jaco Raro, Minas Gerais Aquele abraço O que eu vejo de belo no sertão é o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem o seu coração O forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José Mas o meu vício você já sabe qual é Quem me perdoa se isso for pecado Eu sou vaqueiro, sou apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, sou apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro, sou apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, sou apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Música Música Ei, meu som do Aguiar Conquistando o Brasil Puxa o fôlei, sofone Música Isso é, meu som do Aguiar ao Rio Alô, liperlanches Aí em Montes Claros, Minas Gerais Aquele abraço Música 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 É sucesso E Nilson Maguiar Conquistando o Brasil Música 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 Ei, Nilson Maguiar Conquistando o Brasil Alô, Lata Propaganda Aquele abraço Tomeça aí, Didiê E o Babu da Gêne Música Música Oh, que só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia Senão não tem valor Oh, que só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia Senão não tem valor E amigo tocador, aumenta o friviado Que o bom desta feestança de manhã é o cochichado E amigo tocador, aumenta o friviado Que o bom desta festança de manhã é o cochichado Cochicha no ouvido de quem ama quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom E é no short do sereno que a gente gama E as meninas chamam short pra comer batom E é no short do sereno que a gente gama E as meninas chamam short pra comer batom E é pra comer batom, é pra comer batom A santona tá chamando pra comer batom E é pra comer batom, é pra comer batom As meninas tá chamando pra comer batom E é pra comer batom, é pra comer batom A sopona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As menina tá chamando pra comer batom Porro, aqui só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Porro, aqui só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Que amigo tocador, homem tão friviado Que o bom desta festança de manhã é o cochichado Que amigo tocador, homem tão friviado Que o bom desta festança de manhã é o cochichado Cochicha no ouvido de quem ama Quem não quer, quem é que não gosta Quem não acha bom, e é no shot do sereno Que a gente gama, e as meninas chamam Short pra comer batom E é no shot do sereno, que a gente gama Que as meninas chamam Short pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom A sanfona tá chamando pra comer batom E é pra comer batom É pra comer batom As meninas tá chamando pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom A sanfona tá chamando pra comer batom Música Ei Nilson Maguiar, conquistando o Brasil E essa eu quero dedicar especialmente para todos os cigarros do nosso Brasil Música Solidão Quem invadiu o peito que está magoado A solidão aproveita a oportunidade De alguém quando está apaixonado E se alguém sou eu Bebendo por ela Na mesa de um bar Eu sofri Quando eu vi a minha ex em outros braços Meu coração era forte e ficou fraco Quando eu vi sentados naquela praça Música Beijando outro homem O mundo pra mim Foi se acabando Música Foi difícil encontrar Como encontrei De novo cara a cara com a mulher que amei Olhei nos olhos dela Ela olhou nos meus Meu coração bateu forte Mas o dela também bateu Música 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 Foi difícil encontrar Como encontrei Como encontrei De novo cara a cara com a mulher que amei Olhei nos olhos dela Ela olhou nos meus Meu coração bateu forte Mas o dela também bateu Música 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 Ei Nilson Magia, conquistando o Brasil Põe uma flor no cabelo, quase me tonteia É noite de lua cheia, não quero mais nada Põe um perfume que me incendeia Vai de mim a sua ceia quando é madrugada Nunca tem nada tão lindo quanto o sol broseia O rosto de uma menina, corpo de sereia Lá dos que vem dos seus olhos é que me clareia O amor dessa menina pega as rugas em minhas veias Ai, 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 ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe, a seu pai Por ter feito e ter guardado você todinha pra mim Ai, 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 ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe, a seu pai Por ter feito e ter guardado você todinha pra mim Põe uma flor no cabelo, quase me tonteia É noite de lua cheia, não quero mais nada Põe um perfume que me incendeia Vai de mim a sua ceia quando é madrugada Nunca vi nada tão lindo quanto o sol broseia O rosto de uma menina, corpo de sereia A luz que vem dos seus olhos é que me clareia O amor dessa menina pega as rugas em minhas veias Ai, 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 ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe, a seu pai Por ter feito e ter guardado você todinha pra mim Ai, 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 ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe, a seu pai Por ter feito e ter guardado você todinha pra mim Eu agradeço a sua mãe, a seu pai Por ter feito e ter guardado você todinha pra mim Alô, DJ, solta o som aí Solta o som aí, que a galera que ouvia Alô, DJ, solta o som aí Solta o som aí, que a galera tá doidinha Para beber e curtir Alô, DJ, toca, vamos, souza e delícia de foco Ei, que é nóis É som de paredão, coloca pra tocar E a mulherada tá doidinha pra dançar É som de paredão, coloca pra tocar E a mulherada tá doidinha pra dançar E o som aí Essa é mais uma que vai tocar nos seus paredões, hein Alô, viu uma ferreira O moral do Tocantins Estourou, papai Eu morava na cidade, montei lá pro interior Lá conheci uma morena que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa, dos cabelos cacheados Gosta de vaquejada e também de corregado Usa chapéu, botinho e seu estilo é diferente Gosta de dançar friseta, de cafezinho quente Usa chapéu, botinho e seu estilo é diferente Gosta de dançar friseta, de cafezinho quente O nome dela é Rosilene Moça bonita caprichada É diferente